A dificuldade que eu vejo, não sei se é essa a palavra mesmo, mas só pra comunicar, né? Quantos detalhes, quanta coisa tem pra ver dentro desse processo? É muita coisa, é muita coisa. Quando você pensa que você viu, já vem outra coisa pra ser vista, porque como a gente vê tudo fragmentado, tem essa ilusão de separatividade, de que a gente tá, enquanto tiver um eu e você, fica tudo, né? Você vê a coisa toda fragmentada. É que nem um quebra-cabeça, né? Você vai vendo ali, você pega uma parte, encaixa e tal, mas depois sempre tá faltando alguma coisa. Aí você vê outro lado, fica... Por isso que eu vejo que a maioria das pessoas acabam abortando esse processo. É. Porque não é melzinho mesmo. Essa coisa de você ficar observando, né? Vendo, assim, no primeiro momento é muito forte, quando você consegue ver mesmo ali, né? A exata natureza condicionada. Porque o que a gente tá vendo é a exata natureza condicionada. A incondicionada, a gente ainda teve ali alguns lampejos, vislumbres ali e tal, mas a coisa não ficou. Embora assim, eu vejo que quando você tem esses lampejos, esses vislumbres, já dá uma... Você consegue ver mesmo ali a coisa e aquilo ali dificilmente, normalmente não volta, né? Porque você consegue perceber mesmo aquilo ali, né? A exata natureza daquilo que tá, daquele conflito, daquilo que tá sendo gerado. Mas eu vejo... E aí você vê a dificuldade dos que tão começando. Porque é aquilo, né? Sempre tá chegando alguém, né? Que tá começando, que tá no início. Tá na crise iniciática. Tá na crise iniciática. Então ainda tem muito pra caminhar, muita coisa pra ser vista. E eu vejo assim que, muitas vezes, a pessoa não tem mesmo condição, dependendo do momento que ela se encontra, de como ela se encontra, não tem condição de entender, de compreender o que é dito no paradigma. Por isso que, assim, muitas vezes tem que... O que a gente tem falado, né? A importância, né? Da pessoa estar em contato com todo o material, né? Se possível, com pessoas que estão no mesmo momento ali ou não, né? Sei lá. Pra... Porque é fácil, fácil cair na... Na idiorritmia. É muita, é muita informação. Mesmo quem já vem de alguma escola, viu dentro da escola ali aquilo, mas aquilo também não planificou, né? Por isso que tá no paradigma. Se tivesse já visto, se tivesse planificado, não tava buscando dentro do paradigma, né? E aí fica difícil. Vejo a dificuldade das pessoas mesmo. Eu vejo... E muitas vezes também vejo... Pra você se dedicar a esse processo, é necessário algumas ferramentas ali, né? Uma... Por exemplo. Honestidade emocional, tem que ter uma honestidade ferrada, tem que ser brutalmente honesto, né? É... Não negar... É... Tem... Várias coisas aí, né? Que são... A necessidade mesmo... É... De... Além dessa honestidade, que eu vejo que ela é... É... É uma base fundamental aí dentro desse processo de... De observação, de auto-observação, né? Tem, né? Eu vejo... Ali, né? A... 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 O... O sincero desejo de saber o que é vida nessa existência. Se você não tem isso, se não chegou no... No... Uma das coisas que atrapalha muito também é essa questão da pessoa querer fazer do jeito dela. A idiorritmia. A gente sugere, indica várias coisas ali e tal. Mas eu vejo que muitas vezes a pessoa é isso, né? Essa entidade egóica. Inquieta. Inquieta. Essa inquietude que faz a pessoa ficar pulando pra cá e pra lá. E aí muitas vezes tá perdendo tempo com isso. Mas às vezes é o processo de cada um, né? Mas será que esse é o processo de cada um ou esse é exatamente o processo da mente adquirida? É o processo da mente adquirida. Ela fica pulando por 100 que é. É o processo da mente adquirida. Aí não interessa. Um pula ali no budismo, o outro pula no espiritismo. Aí a gente fala que é o processo de cada um. Mas o processo é o mesmo. É o mesmo. É o processo de fuga. É, mas quando você fala o processo de cada um, em cada um é a mesma coisa, mas cada um vai reagir de uma forma dentro desse processo. Uns vão ter seriedade e vão ali. Vão ali no que é sugerido e tal, vão fazer e tal. Mas assim, outros não. Outros têm uma dificuldade maior. Não dá pra entender, né? Não digo que é inquietude porque, assim, dentro do processo, eu sou uma pessoa extremamente inquieta. Extremamente. Conheci poucas pessoas como eu, conheci poucas pessoas como eu, que tem essa coisa de nada, tá bom. Conheci pouquíssimas, pouquíssimas, porque as pessoas mesmo que estão ali, que estão falando, que tem isso e tal. Então, mas elas têm ali aquele momentinho ali. Eu não. Eu tô sempre inquieta, sempre insatisfeita. Sempre com aquela necessidade de algo mais, mas hoje, sabendo, né, que não é fora que vai fazer essa coisa. Então, já não tem esse pula-pula, né, esse vai e volta e tal. Sabe o que eu acho que faz as pessoas ficarem nisso aí? É só você olhar pra nós mesmo. E eu acho que não há tanta necessidade de levar tanto tempo, né, e pesquisando, olhando cada coisinha. Porque não foi passado pra gente desde o início, não houve essa educação psicológica, mesmo nos grupos anônimos, que a questão principal, a exata natureza, é a insuficiência psicológica que cria essa inquietude. E essa inquietude cria todo esse buscar doido aí, mesmo dentro das coisas que a gente acredita ser espiritualidade. Então, será que se as pessoas que estão chegando hoje, desde o início, já fossem formadas, pra não fugir da sua inquietude e ficar com a sua inquietude, inclusive não fugir da inquietude pelo próprio paradigma. Se ela já receber desde cara, fazer assim, olha, todo padrão comportamental obsessivo compulsivo que você gera, é uma identificação ilusória com impulso emotivo escapista, certo? Então, seja lá onde você tentar escapar, no sexo, na droga, no relacionamento, no álcool, no trabalho, na família, ou mesmo em todos os mestres espirituais, todos os livros espirituais, não vai te dar a capacidade de entender a sua insuficiência psicológica, e, quem sabe, transcendê-la e vir a saber o que é esse estado de autossuficiência psicológica, que você pode dar o nome que quiser, talvez até Deus. Será que se as pessoas... Porque há um condicionamento, tanto na psicologia, na psiquiatria, nos grupos anônimos também, na religião, que você tem que estudar os defeitos de cada coisa, né, de chavar tudo. Ficar analisando tintim por tintim. Mas nunca te leva direto na exata natureza da coisa. Você tá indo lá atrás, já foi, né? Tá perdendo tempo. Porque é aquela coisa que a gente já viu. Você acha que, nesse processo de análise, você tem que pegar cada folhinha da árvore e podar. E dissecar tudo aquilo ali. Quando você der a volta na árvore do viver, condicionado, já tem um monte de folhinha. Pode não ter nascido naquele lugarzinho que você podou, mas nasceu em outro canto. É, mas normalmente nasce rapidinho. Será que se a gente chegasse agora e passa pra quem tá chegando? Vá direto na natureza exata do conflito humano, que é a insuficiência psicológica, e que aí você tenta preencher essa insuficiência com várias coisas vazias. Será que é possível você ficar com essa insuficiência e olhar ela inteirinha? É. Será que aqui a pessoa não poderia quebrar essa ilusão da necessidade de tempo, de progressão, de esforço, de análise? Será que não seria possível? É. Pode ser, né? Porque, pelo menos até agora, o tempo também não resolveu muita coisa, né? Porque o tempo é pensamento, o tempo é a própria insuficiência. A insuficiência é pensamento. Não, a gente já viu que pelo tempo, essa insuficiência, ela é uma treira. Ela vai dar um nó em você e vai pra outro canto. É, se não estiver atento ali. Se não perceber ela. Se não perceber. E você vai ficar rodando. Por isso, assim, que a gente fala muito, tem muita gente nova chegando, assim, tal, né? Sempre tem. Prestar atenção em todo esse movimento aí da mente adquirida, né? Da insuficiência. Mente adquirida que é insuficiência. Prestar atenção e tentar ficar ao máximo com ela. Só relatar o que sentiu, o que aconteceu depois que sentiu. É óbvio que, às vezes, quando tá muito no início, dependendo do jeito que a pessoa tá, às vezes ela não consegue ainda perceber. Como eu falei logo no início. Às vezes tem gente que eu vejo que, às vezes, não consegue perceber. Né? Ainda. Ainda. Não sei que é tempo isso aí. Ou ainda ainda é tempo. Mas, estamos ainda nessa esfera, né? Mas, assim, à medida que, quanto mais seriedade, quanto mais disposição, dedicação ao processo, a coisa vai clareando, vai acontecendo. Como menos espera ali, a coisa tá... A coisa vai acontecer. A coisa tá acontecendo e acontece. Agora, pode ser que se conseguir ficar mesmo ali, na coisa, dá um boom ali. Se quem tá chegando compreender que o movimento da vida tem sido, desde a mais seriedade, a insuficiência psicológica, e que desde pequeno, desde quando te enfiaram a chupeta pela primeira vez... Você tá recorrendo a alguma coisa. Desde que enfiaram a chupeta na sua boca pela primeira vez, desde que botaram o peitinho da tua mãe na sua boca pra você parar de chorar, desde ali você tá sendo condicionado a buscar preenchimento dessa insuficiência. Você tá sempre recorrendo ao algo externo. Será que quem tá chegando compreende esse mecanismo e percebe que toda a busca de preenchimento não preenche e só amplia a insuficiência psicológica? Porque traz confusão. Será que nisso não poderia estar sendo formado um início de base pra que a pessoa perceba, toma consciência, meu, eu preciso ficar com o vazio, eu preciso ficar com o tédio, eu preciso ficar com a insatisfação, eu preciso ficar com a tristeza, seja lá o que estivesse manifestando, sem fugir disso, pra nada. O quanto antes perceber, pode ser que a coisa venha, né? Tchau.